Documentário. Divisão e Mapa. Cidade de Dias da Ávila. Bem-vindos, você está no Projeto Mapa. E, meus amigos, o Projeto Mapa chegou na cidade de Dias da Ávila. E hoje, o melhor projeto do submundo das favelas, vai falar, de uma das cidades, mais bagunçadas, de todo o estado brasileiro. Me desculpe. Você inscrito da minha linda cidade de Dias da Ávila. Mas, no submundo, todos sabem, que é uma verdadeira bagunça. Mas seja como for, eu, o FDB, vai deixar vocês fortes. Como nunca antes. Obrigado pela confiança. Então, vamos pro projeto. Na cidade de Dias da Ávila, existe quatro empresas, que no dizer deles, são organizadas. Mas o caso aqui, o Projeto Mapa, não vem pra tomar partido. E sim, pra falar das divisões de Dias da Ávila. Então, vamos começar, pelo principal bairro, e o maior, da cidade. Conhecido como, o Bairro da Concórdia. Esse bairro, é considerado, um grande reduto, forte e imponente. Nesse bairro, só existe, uma empresa atuando. Pois no bairro da Concórdia, a célula do CV, está presente, na, rua do lixão. No cajueiro, no entroncamento, na lama preta, cidade mirim, ouro verde, vaginha, morrinho, e no campinho. Esses locais, fazem divisa, e estão ao derredor, do bairro da Concórdia. O que vale destacar, é que a empresa do CV, nos últimos anos, vem se fortalecendo, e entoando força em todo esse bairro. Onde, a empresa do general, tinha algumas células presentes. Mas devido a inteligência, e articulação dos líderes da empresa CV, eles, vêm ampliando o domínio de sua célula. E fazendo, os funcionários do general, sumir do entorno do bairro. E até mesmo da cidade. Enfim, como vocês estão vendo, o bairro da Concórdia, em seu derredor, tem um grande complexo de bairros e localidades, e esses locais, em torno do bairro da Concórdia, é todo dominado pela empreiteira do CV. Agora que você entendeu, onde está a empresa do CV? Agora, vamos falar, o que vem acontecendo com a empresa do general. A empresa do general, na verdade, vem falindo na cidade de Dias d'Ávila, e os locais que a mesma se fazia presente, perdeu o poder. Força! E funcionários! Pois quem vem ampliando os domínios na cidade, é a cúpula do CV. Mas, o general, antiga ordem e progresso, estava presente no bairro da Varginha. Esse bairro da Varginha, o general, se faz presente, na localidade da torre. E na localidade do Jacumirim, além também, da localidade do Brejo. Porém, segundo informações de fontes, o bairro Varginha, foi desativado. E a empresa do general, vem em decadência. Sim! A antiga ordem e progresso, dominava, ou domina, o bairro da Varginha. Que era, num passado nem tão distante, o que gê da empresa do general. Porém, a empresa do general, vem em uma grande decadência. E há quem diga, que o general, perdeu todo o seu domínio de liderança, nesses locais que o FDD citou. E quem se aproveitou dessa situação? Obviamente, foi a empresa, do bairro Concórdia. Mas enfim. Agora, vamos falar, do bairro conhecido como Urbis. Que tem atuação, da empresa BDM. Pois o BDM, tem serviços nas localidades da, Baixada da Urbis. E na localidade do Inferninho. Tendo então, duas localidades no bairro, que forma, um considerável quartel da empresa BDM. E agora, você vai saber, da quarta e última pequena empresa. Conhecida por todos, como a empresa do Dino Rex. Essa pequena célula, que tem células em boa parte da cidade de Kamaçari, tem uma pequena filial, no bairro conhecido como, Bairro do Genário. Nesse bairro, a empresa do Dino Rex, atuam nas localidades, do Cachorro Morto. Localidade da Minha Casa Minha Vida. Além de atuarem no bairro conhecido como Bosque. Enfim, aplique seu gostei. E esse documentário, foi o melhor documental, já visto na cidade de Dias da Ávila. Se você mora na cidade, peço que, compartilhe esse vídeo. Documentário. Divisão e Mapa. Cidade de Dias da Ávila. E obrigado. Cidade de Dias da Ávila.